Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, pronta para mais um caso, espero que vocês também. O seguinte, a Letícia é seguidora do canal, a irmã dela, turma do gargarejo, seguidora raiz. A irmã da Letícia falou, olha, mana, escreve para a Dani, eu acho que isso é caso para ela, está alguma coisa embiesada aqui, de repente ela pode te ajudar. E que bom que você me escreveu, Letícia, você viu aí, já tomou susto, né? A irmã da Letícia deve estar pensando, será que a Dani vai puxar muito a orelha da minha irmã? Irmã da Letícia, você sabe como eu trabalho. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, porque sua irmã é uma querida e ela não vai entrar nessa furada não, eu já conversei com ela, né? Ela sabe o que aconteceu aqui na vida dela, ó, do que ela escapou, tá bom? Mas vou puxar a orelha dela sim, com todo o amor e carinho de sempre. Querendo o bem dela, você sabe, né, irmã da Letícia? Um beijão para você, tá? Muito obrigada por acompanhar. Vamos lá, Letícia, ela é uma moça de 24 anos, solteira, e mãe de um garotinho de 3 anos, que cria sozinha. Acontece que ela é can girl, uma pessoa que faz um trabalho de entretenimento adulto, por câmera. E foi nesse aplicativo que ela conhece o John, um de seus clientes. Ele a convidou para conversar fora do aplicativo, daí iniciaram um relacionamento amoroso. John a pediu em casamento, já está olhando os trâmites legais para ela se mudar para os Estados Unidos com o filho. Mas Letícia disse que o americano não a passa segurança, muito cheio de mistérios. E o dia dela se mudar só se aproximando, e ela resolve me inscrever. E infelizmente não foi surpresa nenhuma para mim, quando eu fiz as minhas pesquisas, que eu sempre faço, e encontrei a ficha criminal desse homem aqui, que dizia para ela que nem multa tinha, não tenho nenhuma multa. Ele é fichado desde, desde violência doméstica com tempo grande de encarceramento, a monitorado pelo governo americano por suspeita de tiroteio em massa. Inclusive ele está na watch list do FBI, ele está sendo monitorado pelo FBI. Hoje eu vou compartilhar com vocês o site que eu uso para fazer as pesquisas, quando o caso é nos Estados Unidos, não é patrocinado. É o site que eu uso, outros programas usam também o mesmo site. Ele é muito confiável e não precisa pagar até o finalzinho ali. No finalzinho, se você quiser pagar para pegar um documento semi-oficial, claro, você pode. Mas já te diz muita coisa até a hora do pagamento. Eu vou compartilhar o nome desse site com vocês, tá? Mais uma vez falando, não é patrocinado. E vou compartilhar os resultados da pesquisa do John. Vai estar aí na tela para vocês. Como eu disse, a Letícia já está sabendo, não vai ser surpresa. Isso é muito sério, não dá para fazer o vídeo para ela aprender uma lição, não. Eu achei muita coisa séria aqui, tá? Fichadaço, cana pesada. Então, vamos lá começar. Pessoal, mais uma vez, o like, não se esqueçam. Repassem o conteúdo se acharem importante. Vocês viram a irmã dela aqui, seguidora assídua gargarejo. A Letícia assiste de vez em quando e falou, não, você vai para o Tia da Agonia, porque isso aqui, minha filha, não vai dar coisa boa. Então, vamos lá. Vou ler linha por linha o que a Letícia diz. Aí a gente passa para o resultado das pesquisas, tá? Oi, Dani, boa noite. Meu nome é Letícia, tenho 24 anos e tenho um filho de 3 anos. Eu te acompanho faz alguns anos e são tantos os casos que eu fico angustiada de imaginar que eu cairia numa situação dessa, mesmo com todo o conhecimento que você passa aqui no canal para a gente. Eu sou mãe solo e trabalho em um aplicativo de entretenimento adulto desde que eu estava grávida. Meu ex me deixou grávida e desde então precisei sobreviver. Vou parar só um minutinho aqui. Por gentileza, cuidado com julgamentos e com comentários maliciosos, sem necessidade aqui na sessão de comentários. Por favor, tá? Eu não gosto desse tipo de discriminação. Ela faz isso hoje. Por mim, não faria. Eu espero que ela saia disso, que ela se encontre em uma outra área, uma outra coisa. Mas é isso que ela faz hoje. E eu tô aqui pra passar um alerta pra ela e não pra julgar o que ela faz como ocupação hoje em dia, tá? Por gentileza. Eu sou maquiadora também. Eu sei fazer outras coisas como sobrancelhas. Tenho curso online de gestão empresarial e também outro sobre marketing digital. De repente é por aí, né? Letícia. Então, enfim. Como eu falei, a gente não vai falar da profissão dela hoje. Vamos focar no crime. Enfim. Eu ganho uma quantia maior que dois salários e eu tenho conquistado muitas coisas fruto de uma carga de trabalho duro que me deixou depressiva e ansiosa. Mas já estou me medicando e me sentindo melhor a cada dia. No ano passado, eu conheci um americano chamado John no aplicativo. Ele tem 29 anos e sempre está viajando, de estado pra estado, nos Estados Unidos. Ele diz que trabalha oferecendo serviços pra empresas e que por isso ele viaja tanto. Eu nunca entendi, mas eu sempre tive receio de perguntar novamente. Principalmente porque eu tenho a sensação que ele está sempre em casa. Ele fala que está trabalhando em casa enviando e-mails pra clientes. Aí eu penso, ok. Não está ok, Letícia. É mais um relato onde não sabemos a profissão do noivo. Poxa, gente. Assim não dá. Como eu falo, não ferra. Né? Olha só. Falou, falou e não falou nada. E ela não quer perguntar pra não aborrecer o homem. Ela está só se mudando pros Estados Unidos e somente com um filho de 3 anos, tá gente? Imagina, pra que perguntar o que o homem faz? A cabra está mudando de endereço em endereço a cada mês? Um mês o endereço, um mês o outro. Deve, filho deve. Eu não sei o sobrenome dele também. Escrevendo agora é que eu percebi isso. Gente, juro pra vocês que eu não entendo. Eu vou partir dessa pra melhor sem entender vocês. Já está olhando com o advogado pra sua mudança, com o seu filhinho. Aquele precioso que eu vi nas fotos. Pra um país que você não sabe o que é, o que não é. Não tem rede de apoio. Não tem uma prima que já foi, um tio. Não tem nada lá. No roçado bravo, lá no meio do interior dos Estados Unidos, lá no sul centro-oeste. Aquilo é arrochado. Aquilo ali não é lugar pra imigrante entrar, pra falar a verdade, muito menos com o seu perfil. Minha amada, eu vou explicar isso pra você. Eu não sei nem o sobrenome dele, disse ela. E eu e ele nos comunicamos em inglês. Meu inglês é quase intermediário. Eu entendo muito. Falo bem e escrevo pouco. A minha escrita é péssima. Não é não, tá? Não é não. Você consegue se virar com esse inglês seu aqui. Eu vi que não é de tradutor. Tá bem bom seu inglês. Parabéns, viu? Pelo menos você vai ter a língua pra pedir socorro, conversar com uma autoridade, né? Bom, ele sempre foi muito gentil comigo, muito paciente. E sempre ficou longas horas comigo na ligação. Nos aproximamos muito e um dia resolvemos falar fora do aplicativo. Passamos um ano nos falando dentro e fora do aplicativo. Eu sempre escondi que eu era mãe. Porque eu não levava o papo tão a sério. Até porque ele ainda me ligava no aplicativo, às vezes, pra ter uma interação adulta. Quero deixar claro que eu trabalho só quando meu filho está fora de casa. Eu pago uma babá que fica com ele enquanto eu faço isso na minha casa mesmo. Ele me falou sobre os antigos relacionamentos dele, como todas traíram ele. E que ele apenas as deixou seguir. E também seguiu em frente. A boca fala o que quer, né, Letícia? A ficha criminal tem violência doméstica com encarceramento. Vocês estão vendo que a boca fala o que quer. E vocês aí acreditando nessa máscara toda que vocês ouvem. E o tipo? A gente vai chegar no tipo dele daqui a pouco. Não precisava nada, né? Como eu falei, eu já vi tudo o que é ali. É o próximo noticiário das oito da manhã nos Estados Unidos. Esse cara, pelo amor de Deus. Ele é o tipo. Ele fala que ele é um cara muito easy, sabe? Muito tranquilo. Nossa. Nossa, amiga. Ele me falou sobre a vida dele. Eu falei sobre a minha. E ele também sempre fala sobre eu não amá-lo pessoalmente. Porque, pra ele, eu sou uma modelo. E ele, sou um gordo. Ele fala assim dele. São as palavras dele. E eu sempre discordo. E peço a ele pra não repetir isso. E seguimos. Fato, né? Nós vamos chegar nisso aí também. Na hora que você fala que é só por amor, não sei o que. A gente vai chegar lá. Você, uma modelo. Você, linda. A foto que você me mandou. Muito bem vestida. Ela tava com um casaquinho tipo Adidas. O mesmo que eu uso de vez em quando. Lá no Instagram. Eu uso bastante quando é inverno aqui. Com a golinha alta assim. Mais justinho. Uma gracinha. Ele parece aqueles do então. Que sai em escola de criancinha pequena. E a calúnia, não. Eu achei na ficha dele. Ele também disse que não tem nenhuma rede social. Que não gosta dessas coisas. E até brincou que eu também não teria mais redes sociais quando estivéssemos juntos. Eu não achei nada engraçado. Eu falei que eu teria sim. Ele disse que iria pensar sobre isso. Realmente, quem tá sendo vigiado pelo FBI não vai ficar dando mole nas redes sociais. Né? Bicho deve. Que redes sociais. E nem a senhora vai poder ter também não. Porque pra achar ele é só te encontrar. É muito fácil. Né? A senhora não vai ter. Vai ficar trancada. Vamos ver o que que é. Que plano que ele tinha pra senhora lá. Tá, dona Letícia. Ele disse que é um homem conservador. E que nunca se casou antes. Mas que quando se casasse comigo. Divórcio não era uma opção. Eu sigo o mesmo pensamento. Divórcio não é uma opção pra mim. Eu já acho, Letícia, que o conceito de divórcio não ser uma opção é diferente pra vocês dois. Os Estados Unidos tem um índice de feminicídio altíssimo e muitas vezes gerado pelo ciúme do parceiro. A mulher quer separar e o homem não deixa. Como ele falou aqui. Eu não vou deixar o divórcio acontecer. Né? Só sai morta. Ele tem uma coleção de armas e já me mostrou. Ah, nossa, só melhora, né? Ele tem uma coleção de armas e já me mostrou no que eu fiquei chocada. Assisto muitos casos criminais e eu sou bem paranoica. Paranoica coisa nenhuma. Um tipo desse aqui, que tem uma coleção de armas, o mínimo que você faz é ter responsabilidade com a sua vida. Né? Com a do seu filho de três anos. Não tem nada a ver com ser paranoica, não. Eu escondi esse segredo de ter um filho por um ano. Então, com o tempo, eu percebi que eu tava gostando dele. E ele sempre se sentiu irritado sobre o aplicativo. Mas eu sempre tava lá trabalhando e ele ficou do meu lado. E me ligava quando eu tinha crises e dias tristes. Não deve ser fácil, né, gente? Tem algumas meninas que eu já entrevistei, não querendo entrar no mérito, mas já entrando do trabalho sexual. O que que acontece? Algumas meninas fazem de bom grado, até gostam do que fazem, outras não gostam. Eu entendi que essa aqui não tá na vida que queria, né? Trabalhar com conteúdo adulto. Ela não quer fazer isso, pelo que eu entendi. Isso dói nela. O corpo dela reage contra isso. Ela vive caída, essa aqui, tá? Toma remédio pra lá e pra cá pra dar conta de fazer um negócio. Meu amor, existem outras avenidas pra gente. Não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém. Você não me pediu um conselho profissional. Mas tudo tá associado uma coisa a outra aqui, tá? Sai dessa. Sai dessa vida. Então, ele não gosta do aplicativo. Claro, Letícia. Não vai gostar. Ninguém vai gostar. Isso é uma coisa muito complicada. Você escolheu um caminho pra sua vida aí, nessa pandemia, sei lá o que que aconteceu na sua vida na época. Ah, foi abandonada pelo pai da criança. Mas quantas de nós somos? E nem todo mundo parte pra essa avenida que você partiu. Que ela é muito difícil. É um dinheiro que tem um retorno mais rápido? É. E você faz em câmera? Os perigos são minimizados? Sim. Mas é uma vida boa? Você tá bem? Não tá. Desde o começo, ele disse que jamais se envolveria com uma mulher com tatuagens, como as que eu tenho. Mas que ele me amava. Tanto que eu não fizesse mais. Ele estaria feliz com isso. O Letícia, você acha que o problema aqui pra ele são as suas tatuagens? As tatuagens? O problema todo dele com você seria esse? Quando ele levar você lá pro roçado dele no Texas, o problema vai ser todo as suas tatuagens? Ele sempre me falou que iríamos nos casar. Que eu era a mulher mais linda do mundo. Aliás, ele ainda fala isso. E é. Né? Você sabe que você é muito bonita. Várias vezes fica chateado, porque eu quase não falava com ele, eu não respondia. Mas diz que mesmo assim ele quer se casar comigo. Por quê? Né? Ela tá trabalhando, tá vendo que ela tá ocupada, tá online no app. Se ela tá online no app, o que ela tá fazendo. Ele sabe muito bem o que ela está fazendo, porque ele a encontrou lá. Ele me disse que quer se casar após dois anos e que eu precisaria me mudar pros Estados Unidos. E que só vai se casar comigo com um acordo pré-nupcial. E eu não me importei com isso. Até porque eu me casaria por amor, e não por dinheiro. Que papo é esse, Letícia? Que papo é esse? Você se casaria com esse tipo aqui se ele fosse brasileiro? Pobre e com ficha suja? Mais suja que um pau de galinheiro? Canadura ele? Que amor, Letícia. Que amor. Por que você tá fazendo isso com você? Você podia me explicar o que tá acontecendo? Por que vocês fazem isso com vocês? Que pra mim não é nada mais, nada menos que um suicidio. Me convence aqui que uma menina como você, com a sua pose, e olhar duas vezes pra esse cara aqui, se ele estivesse no Brasil. Esse tipo aqui. Ele é horroroso. Ele é mal encarado. Ele tem todo o jeito daqueles do então lá, que eu já falei o que faz. Como está na ficha dele. Certinho. A figura dele bate com a ficha dele. Um tipo asqueroso. Letícia, me engana que eu gosto. Amor das cucuia, né? Pelo amor de Deus. Conta outra. Não tem criança aqui não. Fala comigo. É isso que eu quero. Eu quero sair desse atoleiro, Dani. Eu tenho um filho pra criar. Eu quero tentar uma vida nova nos Estados Unidos da maneira certa. Não quero ir legal. Não quero coiotar com aquele povo que trafica gente pra lá e pra cá. Do caicá e não sei das quantas. Eu não quero ir dessa maneira. Fala. Abra a boca pra falar comigo. Gente, eu estou com vocês. Eu estou do seu lado. Não contra vocês. Ele sabe da minha fé, continua ela. Como eu tenho temor a Deus. E ele começou a estudar a Bíblia com o pastor por minha causa. Ele disse que a família dele sabe sobre mim e até os amigos. Ah, claro que não sabe coisa nenhuma, né, Letícia? Se sabe, sabe só o seu nome. Olha lá. Imagina. Inclusive, ela diz Depois do e-mail que eu te enviei, ele disse que falou pra mãe dele sobre mim e que ela não reagiu tão bem. Porque eu comecei a trabalhar com ela, a apertá-la. Aí ela aperta. É isso que elas fazem. Elas apertam do lado de lá. Tudo que eu vou falando com elas e perguntando pra elas, finalmente elas começam a perguntar do lado de lá. Aí eles vão falando. Tudo que vocês deveriam fazer sozinhas. Não sou eu que estou namorando esse criminoso aqui. É você. Pergunta. Conversa. Não precisa de mim pra ficar ali te ciceronando uma mulher de 24 anos com um filho nas costas. A família dele não sabe de nada e quem sabe não quer saber dela lá. Eu tentei tirar o visto no Brasil e não funcionou. Não aprovaram. O visto, ela quer entrar da maneira certa mesmo. Como turista, né? Entrar no visto de turista, depois pedir o de noiva lá. O visto de noivo, o K1. Mas eu tentei tirar pro meu filho também junto, por isso não deve ter dado certo. Eu falei com ele e ele ficou extremamente chateado. Ele disse que não suportaria viver longe de mim e esperar tanto até eu chegar de novo e um novo visto de turista. Bom, minha linda, você vai tentar um novo visto de turista? Não vai conseguir. Nunca! Parabéns por eles não te darem um visto. Eles salvaram a sua vida. Disse que depois que nos encontrássemos, se a nossa conexão física fosse boa como a emocional, ele entraria com o visto de noiva pra que eu fosse pros Estados Unidos. E eu aceitei, empolgada, ignorando o fato que ainda não sabia que eu tinha um filho. Ele ainda não sabe, nesse ponto do e-mail, que ela tem um filho. Dias depois, ele me disse que falou com uma advogada pra saber como seria e que a contrataria pra nos ajudar. E que seria caro, mas ele pagaria. Dani, eu esqueci de mencionar que sobre a viagem pra nos conhecermos ainda não aconteceu. Mas ele disse que poderíamos ir pra Argentina. E que seria melhor pra nós dois lá. Que ele não viria pro Brasil porque não achava o Brasil seguro. E não tá seguro com ele aí dentro. Nossa! Ai, ele vai dar aula pros nossos meninos. Ele vai dar aula. Seguinte. Gente, vamos fingir que vocês têm 15 anos de idade. Porque eu não acredito que eu tenho que falar isso pra vocês que têm de 25 pra cima. Sinceramente. Né? Que o cérebro está totalmente desenvolvido dos 25 pra cima. Então, eu vou passar o pano pra 25 pra baixo. Eu não acredito que eu tenho que falar uma coisa dessa. Mas vamos lá. Você conheceu uma pessoa pela internet, está se relacionando. Ele a pediu em casamento. Ele não quer ir no seu país, conhecer a sua família. Isso é uma coisa certa pra vocês? Você acha que ele tem boas intenções? Não vou pro Brasil. Quero te catar no meio da rua, em algum lugar de um país, Argentina. Que não me implica na situação. Se DBO é na Argentina, não é no Brasil onde essa mulher mora. Vocês acham que isso é um comportamento normal? Que é seguro? Que é de uma pessoa que tem boas intenções? Aí vocês estão me falando aí. Ah, Dani, mas ela é P.U.T.A. Para, gente. Outras histórias com médicas, advogadas e professoras, eles não foram tirá-las de casa também. Outros casos, quando a menina não era garota de programa, também não teve encontro com a família. Eu acho que eu não conheço um caso que a família se encontrou aqui, raríssimos, uma mão só. Porque só dá crime nesse canal, que vocês chamam de relacionamento. Vocês chamam de casamento. É um crime querendo acontecer. É uma vítima que ele tá aliciando pra algum propósito. Mas no fim das contas, eles querem te machucar, eles querem te usar, eles querem te traficar. Lembrando que daqui a pouco tem o resultado das pesquisas, porque finalmente conseguimos um sobrenome aqui e a reação da Letícia. Um belo dia, entre uma conversa e outra, começamos a falar sobre filhos, paternidade e sobre mães solteiras. Ele disse que jamais se envolveria com uma mulher que tinha filho com outro homem. Eu engoli seco. E perguntei se ele me deixaria por isso. E ele perguntou, peraí, mas você é mãe? Eu disse, não. Não, claro que não. Mas eu defendi com unhas e dentes mãe solo. E o que ele não sabia é que eu tinha lugar de fala nas coisas que eu dizia. Depois dessa conversa, eu me senti angustiada, sabe? Eu queria dizer a verdade. E uma semana atrás, finalmente disse a verdade. Falei com ele que eu era mãe solteira. E que meu filho não tinha pai. Ele chorou muito. Ele não podia acreditar. E me disse que naquele momento não me deixaria. E que ainda estávamos juntos. Eu senti uma angústia, sabe? Um medo de perdê-lo. E no dia seguinte, ele estava bem. Ele disse que estava triste, mas que me aceitava sendo mãe solo. E que a tristeza era porque eu não havia falado com ele antes. Não porque eu era mãe solteira. Tá, finalmente o segredo que ela escondia dele, que era mãe. Saiu e ele disse que não importa. Nossa, sem problema nenhum. Então tá, vamos chegar lá. Naquele momento eu fiquei feliz. Mas não era a reação que eu esperava. Até porque o meu trabalho. Olha aqui. Ela tem uma consciência. Pensem como ela aqui. Eu fiquei feliz, mas não é uma reação normal. Pelo discurso todo dele. De quem ele é. Associado a meu trabalho. Minhas tatuagens. Mãe solteira. E tudo mais. Tudo aquilo que ele jamais aceitaria em uma mulher. Inteligente ela. O questionei sobre isso. E ele disse que nem ele tinha resposta. E que só me amava muito. E que não queria ficar sem mim. Ela fez certo aqui. Pera aí. Mas você falou até outro dia que você é conservador. Né? Não aceita mães solteiras. Mulher que tem filho de outro homem. Não sei o que. Mulher com tatuagem. Porque ele é exigente. Né? Pessoal. Um membro distinto da sociedade norte-americana como ele é. Imagina. Ele tem seus critérios. Quais seriam as intenções dele? Um homem. Que vive num estado ultraconservador. Que não faz muito tempo que negro e branco não podiam passar no mesmo lado da rua. O que vocês sabem dos Estados Unidos? McDonald's? Disney? Letícia? Uma mulher negra. Garota de programa. Mãe solteira. Imigrante. Cucaracha brasileira. Aí depois dos anos 80 eles tiraram as placas. Branco somente. Negro somente. Certo? Tiraram as placas. Mas continua a mesma coisa. As escolas são separadas. As igrejas são separadas. Os locais de lazer são separados. Até hoje. Quem mora aí sabe. Deve ter brasileiro nessa fuinha aí no interior do centro-oeste e do sul dos Estados Unidos. Obviamente que tem. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Não se misturam. Não se misturam. Você, minha filha, é uma aparição lá no vilarejo dele. Lá nessa roça dele. Você será uma aparição. Eu vi de onde ele é ali. A única coisa de cor preta que eles conhecem, provavelmente, é a cor daquela arma deles que eles ficam carregando para tudo quanto é lugar, que compram no Walmart. Lá você pode comprar arma no Walmart, né? Com um cheque assim, muito raso. A papelada rasíssima. A pessoa já está comprando arma nos Estados Unidos. Todo mundo sabe como é que é. Ah, é o segundo amendment. Bom para vocês. O problema não é meu. O problema é seus. Estou só comentando aqui. É assim que eles operam. Esse pessoal, principalmente do centro-oeste e do sul. Desses estados vermelhos. O que são os estados vermelhos? É o contrário do vermelho aí no Brasil. Vermelho quer dizer que é um estado completamente conservador. Extremamente conservador. É onde tem ainda a seita do KKK. Cúculos Clássico. A seita neonazista. Vamos voltar, portanto, às intenções dele. Que você perguntou muito bem, Letícia. O que ele quer com você? Qual será a serventia da Letícia lá nos Estados Unidos? Para ele. O que ele quer com ela? E com o filho dela? Porque ele aceitou o menino e também. Depois desse dia, tudo o que ele fala é sobre planos para mim e para o meu filho junto. Ele fala que meu filho será como filho dele. E isso me deixa muito feliz e segura. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto por quê? Por que ele me aceitou? Por que ele ficou? Se era algo inaceitável para ele. Será que eu sou tão especial assim? Acho que não. Bom, não sei. Pois é, meu amor. O pessoal aqui, muita gente não vai entender porque tem muita gente que tem uma capacidade cognitiva mais prejudicada mesmo. Então, deixa eu falar. Isso aqui não é fazendo pouco caso da moça. Claro que não. Nem ela dela mesma. Isso aqui é um resguardo que ela está tendo. Isso é lucidez. Se esse homem não gosta, não pode se relacionar com pessoas como eu. Por que ele está me catando para lá? O que ele quer fazer comigo? É simples, gente. É muito simples. Porque eu acho bom vocês fazerem como ela. E tirar esse complexo de cinderela, de princesa que vocês têm. Eu sou especial. Eu sou diferente. Não. Você é justamente tudo aquilo que ele não quer. Não aceita. Nem ele, nem quem está ao redor dele. Continua ela. Essa semana estávamos compartilhando algumas fotos nossas, antigas. E ele me enviou um vídeo dele atirando. De 2018. Aquilo me deu um medo enorme. E eu falei com ele. Mas, depois de ver várias vezes, eu senti que estava tudo bem. Você acostumou? Você acostumou de ver ele atirando lá no meio daquele matagal? Porque não é nem naquele negócio controlado, não. Naquele centro de atirar, não. É no matagal. Ele vai para lá e fica atirando, tá, gente? É isso que eu vi no vídeo. Mas, depois de ver várias vezes, eu senti que estava tudo bem. Eu até salvei no meu telefone para ver mais algumas vezes. Vamos descrever essa situação aqui dele atirando. Olha que beleza. Com uma arma pesadíssima. Nossa. Pesadíssima. Ele lá com um bonezinho virado para trás. Uma camiseta preta. Uma bermuda para baixo do joelho. Meia e chinelas. Meia e chinela. Aquela chinela Raider, sabe? Com o dedo assim. E tá que atira, minha filha. É papapá, papapá, tudo quanto é lado. E depois tá ele com aquela coisa enorme na mão, né? Aquele fuzil na mão aqui. E sorrindo para a câmera. Nossa, lindo. Uma cena linda. Emocionante. E vamos a um detalhe. O que você achou da aparência dele? Que ele é horroroso, a gente já viu. Do corte de cabelo dele. Você sabe quem usa esse tipo de corte de cabelo aqui? Lá nos Estados Unidos, principalmente lá no Sul, Centro-Oeste, na região dele ali. Não tô falando que são todos assim, né gente? Pelo amor de Deus. Mas tem um povo ali doentão, né? Todo mundo sabe. Esse pessoal que sai pra lá e pra cá. Tá. O que você viu no corte de cabelo dele? Ah, Dani, somente um corte de cabelo feio. Não, minha amada. Isso aqui é o corte de cabelo neonazista. E a senhora é uma mulher negra. Que neonazistas não gostam. Que neonazistas exterminam. Judiam. Eu vou colocar aí na tela pra vocês o corte de cabelo deles, que é do cidadão aqui, tá? As pessoas têm sinais. Quando eu falo, eu olho pra foto, já bato o olho e entendo. É porque, dependendo de onde eles vêm, eles carregam com eles os sinais daquilo que eles são. Esse senhor tem aqui o corte de cabelo dos neonazistas. E bem batidinho numa máquina zero, um do lado e liso e mais longo em cima, tá? Bem parecido com o chefão deles aí. Vocês sabem quem, né? O senhor Hitler mesmo. A inspiração de vida deles. Eles fazem o corte parecido com o do Hitler mesmo. E você, nessa equação, dona Letícia... Nossa senhora parecida, tá aí, tá? O corte de cabelo não é porque é uma coisa horrorosa só, não. Marca daquilo que ele é ali naquela, representa na comunidade dele. Continuando. Sexta-feira, ele falou com a advogada e me disse que agora o valor será mais caro pra mim e pro meu filho. Mas que ele vai pagar. Ele disse que quando chegarmos lá, vamos demorar um pouco pra restabelecer. Mas que tudo vai dar certo. Eu disse pra ele que eu amava o McDonald's. E ele fez essa piada na ligação. Ih, a gente vai demorar quase um ano pra poder comer isso de novo. As coisas vão ser difíceis. Eu ri. E eu não entendi. Eu pensei, nossa, mas vai ser tão ruim assim? Uma comida que eu sei que é barata lá, boba, ela não é. Parabéns, viu? Claro que é. Comida de pobre. De classe média baixa. Ou de, né, todo mundo sabe que o americano não se alimenta muito bem. Gente, parece que eu tô metendo o pau nos Estados Unidos aqui. Não é isso não. Eu gosto do país, tá? Maneira aí. Não é isso não. Mas todo mundo sabe que os americanos são infames, né, por não saberem comer bem. E a comida mais barata, e não cozinham, compram tudo processado. E quando cozinham, é tudo processado. Mas a maioria das vezes é comprado mesmo. E o mais barato que tem pra eles é McDonald's. E como é que ele não vai conseguir comprar um McDonald's pra vocês? Porque o almoço, o janta, é isso aí, tá? Não tem comida, como vocês conhecem no Brasil, lá nos Estados Unidos, não. Quem mora lá sabe. Vocês vão comer o quê? Vai passar fome, então? Se não consegue comer um McDonald's, vai comer o quê? Minha filha, e ele nem deixa você fazer, não, tá? Porque se você joga uma bacia cheia de verdura lá nos Estados Unidos, ou legumes, você só vê eles correndo pra um lado e pro outro. Não sobra ninguém. Joga alface e some todo mundo. Só me faltava essa. Vai morrer de fome, então. Porque é a comida mais barata que tem nos Estados Unidos. Disse e outras redes que tem lá também. Mas é um dos mais baratos, se não mais barato. O que ele tá fazendo? Importando uma mulher com um filho. Uma criança, um bebê. Três anos? Para os Estados Unidos, se ele não vai dar conta de um McDonald's. Continua ela. Nos falamos todos os dias. A naturalidade dele de falar sobre meu filho me deixa confiante. Mas a aceitação dele foi tão rápida que me fez questionar se isso realmente estaria certo. Parabéns. Eu nunca falei com os amigos dele, ou a família. A mãe dele, por sinal, é a única que ainda não sabe de mim. E ele disse que ela está em processo de divórcio e que não vai receber isso muito bem. Mas eu tô sempre cobrando isso dele, pra falar de mim pras pessoas. Porque vocês estão vendo, ninguém sabe que ele tá importando essa menina, né? Nossas conversas agora têm sido sobre o futuro. E nossa família juntos. Na nossa última conversa, eu falei com ele que se um dia nos divorciarmos, eu queria ficar com as crianças. E ele disse que jamais tiraria os meus filhos de mim. E que ele estaria presente como pai. E que a única coisa que eu não poderia fazer é voltar pro Brasil e trazer as crianças comigo. Porque ele não suportaria viver longe dos filhos dele. E que ele me daria todo o suporte. Mas que isso não importava agora. Porque iríamos ficar juntos. Pra vida inteira. Pra sempre. Eu tenho certeza disso. Viva ou morta, né? Perguntei pra ele se ele iria me deixar trabalhar, estudar, ou sair sozinha com os amigos e amigas. E ele sempre disse que sim. E que fica triste em ver que eu fico desconfiada dele. Eu disse que só quero ter certeza antes de ir pra lá. Estou com muitas dúvidas e incertezas, sabe Dani? São muitas informações. Às vezes eu tenho medo. Às vezes me sinto segura. Às vezes me pergunto se ele me ama. E se vou ser feliz. Ou porque um homem conservador se casaria com uma mulher da minha origem. E com todos os requisitos negativos citados por ele mesmo anteriormente. Que eu tenho. Segue a foto dele. Já vi. Só atendo online. Eu perguntei pra ela se ela faz presencial. Ela só atende online. Eu trabalho por conta própria. Graças a Deus. Falo diretamente com a moça que gerencia o aplicativo. Então ela não tem um cafetão. É realmente cam, tá gente? Até que ele disse que estava apaixonado por mim. Que me queria do lado dele. Ele foi o primeiro a dizer isso. Eu demorei muitos meses pra expressar o mesmo. Porque eu não estava levando aquilo tão a sério. Sobre o trabalho dele. Eu tô perguntando de novo. Aqui eu já entrei com ela. Você tá vendo que ela tá repetindo? É porque eu tô querendo saber mais, né? Eu tô... Menina, o que que ele faz? Sobre o trabalho dele. Bom, ele me falou que fornece algo. Sobre segurança. E melhorias pras empresas. Isso foi tudo que ele me disse. Ele disse que vai nas empresas. Oferece os serviços. Pega o contrato das empresas. Entra em contato por e-mail. Faz reuniões. E fecha negócio. E que é por isso que ele está sempre se mudando. Mas é se mudando muito, Dani. Só esse mês ele se mudou duas vezes. Na casa nova que ele está. Ele disse que alugou pra nós. E já mandou as fotos do apartamento e tudo. Deve. Ele é original do Texas. Foi o que ele me disse. Calma que a gente vai achar esse homem num outro estado. Ele não me disse onde a família dele mora. Isso aqui já perguntando pra ela. E ela me respondendo. Onde é que esse povo tá? Tá, 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 né? Ele não me disse onde a família mora. Mas a mãe mora com dois filhos. Os irmãos mais novos dele. O pai mora aparentemente sozinho. Pais divorciados. E ele disse que eles se odeiam. Nossa, que maravilha. Não! Ele nunca viu meu filho na câmera. Eu perguntei pra ela, né? Você coloca esse menino em câmera? Não, ela falou. Ele nunca viu meu filho em câmera. E nem falou com ele. Eu nunca quis isso. E eu não permiti. Eu tenho muitas dúvidas ainda. E não quero expor meu filho nessa situação. E não, Dani. Eu não sei o sobrenome dele. Só sei que ele se chama John. Porque eu tô... Ok. Letícia, eu tô pronta pra fazer uma pesquisa pra você, tá? Eu... Vamos agilizar isso aqui? Eu preciso do sobrenome dele. Eu preciso de uma data de nascimento. Eu preciso da idade certa dele. Preciso de alguma coisa aqui. Calma aí, Dani. Volta ela com o sobrenome. Então, pessoal, como eu falei, eu fiz a minha pesquisa, dessa vez, no Truthfinder. Tá aí na tela pra vocês. www.truthfinder.com É um site muito bom. É tudo em inglês, mas não tem muito mistério. E eu uso outras vezes o Spokeo. Tem também o Being Verified, que é muito bom. Você pode pedir diretamente das repartições públicas dos Estados Unidos, né? Direto do Law Enforcement. Pedir das comarcas lá de onde ele tá no Texas. Eles dão. Mas eu tenho que me registrar. Não vou entrar assim. Então, eu consigo fazer com uma terceira parte. Um app de terceira parte, que é esse Truthfinder aqui. Que eu gosto bastante. Eu acho que o Catfish, o Show, usa esse site também, tá? O Spokeo, eu tenho certeza que eles usaram. Acho que esse também. Então, vamos ao resultado da pesquisa, tá? Daqui a pouco eu vou dividir aqui na tela com vocês. Saíram registros policiais e todo um histórico criminal desse mesmo nome, mas na Flórida. Ela nunca tinha falado de Flórida pra mim, porque assim... Também o resultado gerou nome de familiares dele. Mas eu não sei o nome dos familiares. Porque ela mesma não sabe. Eu fui atrás dela. É o seguinte, minha querida. Já saiu a fotinho dele. Já vi que era ele. Mas a gente precisava fechar, né? Claro. Então, eu falei... É o seguinte... Pergunta como o pai e mãe dessa situação aí chama. Beleza? Eu quero saber o nome do pai, da mãe, de irmãos, todo mundo. Tô te mandando uma newprint. Eu falei... O que é Flórida aqui? Você nunca me falou de Flórida? Volta ela. Sim, Dani. Ele falou pra mim que já morou na Flórida. Ela tinha falado Texas. Ela não falou Flórida. Eu já achei o homem na Flórida antes dela me falar. Por que não falou, né, Letícia? Tudo é importante. Sim, Dani. Ele falou pra mim que já morou na Flórida. Inclusive, eles estavam morando lá antes da última mudança. Sobre esses nomes, não me vem na memória nenhum. Falei... Não... Vai lá perguntar. Pra ver se bate com esse povo aqui. Pra gente cercar ele. Pra ver que é ele. Tá. Daí, volta ela. Bingo! Todos os nomes listados na pesquisa, como parentes do John, da Flórida, são os do John do Texas. Achamos o homem. Vamos lá. Esse é o primeiro documento gerado. Assim que você coloca o nome dele, aí já saiu... Ó, o vermelho eu tive que tirar. Obviamente, eu não vou poder compartilhar as informações pessoais dele. Obviamente. O que tá vermelho, vocês não podem saber. Tá aqui o nome dele, tá? FL de Flórida. Aqui as três localidades que ele morou na Flórida. Como ela falou, ele mudou. É uma terceira vez também, tá menina? Não são só duas não. Aqui ó, três. FL, FL e FL. Três. Beleza? Primeiro print. Segundo. Registro criminal encontrado. Já tá o triângulo lá em cima. Nós encontramos múltiplos registros criminais que combinam, que dão match no nome fulano de tal, John de tal. Clique e continue pra ver os registros e os detalhes. Ok. Então, já temos aqui que temos notice. Nós temos registros de crimes. Certo? Atividade suspeita também nas redes sociais. Mais um triângulo. E diz que ele faz parte de redes sociais populares, inofensivas. Também de online dating, que é namoro online. E sites de escorte, que foi onde ele a encontrou. Vocês viram como é que vasculha mesmo? Que foi onde ela encontrou. E eles já me deram isso aqui também. E ele é usuário de sites de programas, de escortes, né? Olha que interessante. Na hora que chega no relative selector, que são os familiares. Olha aqui um monte de familiar. Um, dois, três com triângulo. Eles também têm passagem na polícia. Um, dois, três. Quem são? Os irmãos. Os que não têm triângulo do lado. É mãe e pai. Mãe e pai não têm nada não, tá? Eles são limpos. Os dois irmãos e a menina e a irmã têm passagem. Eu não continuei a pesquisa sobre os irmãos, porque eu queria chegar nos finalmentes dele, tá? Então, vamos continuar sobre ele. Aí, como vocês viram, ele está na watch list, no monitoramento do governo por atividade terrorista, que geralmente, gente, nos Estados Unidos, significa tiroteio em massa, tá? O terrorismo lá é tiroteio em massa. E como eu falei, esse povo maluco que chega atirando em creche, em escola, tá? Ele tem aqui também os agravantes de violência doméstica, o tempo de encarceramento por violência doméstica, e por lesão corporal grave. Aí, eu perguntei pra ela, minha querida, a pergunta mais importante é, você irá interromper o contato com ele? Você entendeu o perigo? Você entendeu o perigo de estar envolvida com ele? Resposta dela, depois de tudo. Bom dia, Dani. Eu estou em choque. Um emoji chorando. Eu não sabia a gravidade disso. Aliás, eu achei que ele seria o homem mais protetor do mundo. Mas, com todas essas informações que você me passou, e ele falar que tem uma coleção de armas, me chocou. Eu vou tentar encerrar o contato com ele. Eu vou tentar encerrar o contato com ele. Ontem, ele me ligou no trabalho, e disse que não quer me perder, e que ele morreria, se eu deixasse ele. Eu vou tentar sair com calma, mas eu entendi bem o que está acontecendo, sim. Não pode deixar, entendeu? Você sabe que você está correndo risco agora. Ele tem seu endereço? E sim, Dani. Pode alertar meu caso. Acho que foi algo além de mim que me fez te enviar esse e-mail. Eu não quero que essas moças cheguem tão longe como eu cheguei. Ao ponto de quase por meu filho em perigo. Fico à vontade para relatar o meu caso. Relatado está. Tem mais coisa aqui, mas eu acho que eu vou parar, tá? Ela começou a perguntar para ele a respeito das mulheres, né? Aí tem conversa... Porque deu encarceramento por violência doméstica. Aí é igual a interrogação de polícia, né? Eles falam uma coisa, no meio fala outra, no final já está falando outra. Vocês já assistiram a interrogação na íntegra? Com a minutagem e tudo? Ele deve muito. Aquele caô lá que ela mandou. Ah, elas me traíam muito, elas eram péssimas. Ele sambou, escorregou aqui para falar o que tinha acontecido, ó. Ele mudou a história duas vezes, mudou a versão dele com essas mulheres, né? É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês façam uso desse site, tá? Aí nos Estados Unidos, principalmente, é bem legal, porque eles abrem mesmo esses registros para vocês. Letícia, você falou que está querendo cortar a conversa com ele. É o seguinte, eu vou falar a verdade com você. Esse homem é muito perigoso, tá? Eu acho que simplesmente bloqueá-lo e cortá-lo pode te colocar em perigo. Eu não sei o tanto que ele sabe de você, se ele tem seu endereço. E mesmo se não tiver, eu acho que ele te acha. Esse homem aqui não dorme, não. Como é que você vai terminar esse relacionamento com ele? Esse contato com ele? Menina, sei lá, fala que você fez uns exames. Ó, eu não fiz texto para isso, é agora, tá? Só para sair fora dele, tá, menina? Porque não vai dar para bloquear só, não. Isso é bicho perigoso. Ele vai explodir, tá? E o pior pode acontecer. Deus me livre e guarde. Fala que você fez uns exames e por causa da sua profissão que você mentiu, que você faz presencial sim, você atende presencial e deu positivo para HIV. Fala que você faz presencial sim, te queima o resto para você sair fora dele. Não dá para ficar de ego e vaidades agora, não. Se você quiser sair fora dele, faça isso. Fala com ele que você faz presencial sim, por vergonha mentiu, que não faz, que não é só queima coisa nenhuma. Presencial pesado, que você já foi usuária de DROGAS e que você, nos exames recentes que fez, descobriu que é portadora do HIV e que você não quer, você não tem direito de fazer isso com ele. Adeus, Diana, adeus, chora muito, desliga. Mete-me esse caô aí para ver se você consegue se livrar dele. Porque é o tipo do negócio que você está enterrado até o pescoço agora. Porque esse homem não vai deixar isso barato, não. é o tipo raivoso, aquele tipo doentão mesmo. Sabe? Você vê na foto dele, você vê o cara, olha a passagem dele. Olha a passagem toda dele, foi por crime de ódio. É ódio puro, esse homem é ódio puro. Eu tenho quase certeza que ele faz parte, que é a seita neonazista também, a organização neonazista, esse pessoal é muito perigoso. Se livre disso. Me mete uma doençada em você aí, faz programa, programa, entendeu? Programa presencial pesado, é usuária, tá? Dá pior daquela mesmo, e tipo, te destrói mesmo para ele falar, é, eu acho que sim, sinto muito que não tenha dado certo, boa vida para você, para ele te liberar aí, tá? É isso, pessoal. No mais gerais, vejo vocês nos comentários como sempre, cuidado ao comentar, por gentileza, tá? Foi um choque danado para ela, e ela muito bem fez em me escrever, ela não me escreveu depois, quando estava lá, me tira daqui, vai procurar, quem te quer também, né? Como muitas fazem, tem a dó. Elas todas passam por isso, tem todas essas red flags aqui, tem tudo bonitinho aqui, tá? Beleza? E ainda vai, e ainda vão, estão perdidas por aí, eu estou com uma perdida aqui na Turquia, essa na Turquia agora, ela está no lugar que eu nem sei onde é, ela está no Matagal, que eu nem sei onde é, eu tive que olhar no mapa, eu estou aqui há 20 e tantos anos, eu sinto tudo decorado, eu falei, meu, onde é que é isso? Não, vamos misturar as histórias, está aqui, a rodoviária é mais próxima, é duas horas e meia de distância, tá? Para conseguir chegar onde ela está. Aeroporto, quatro horas e meia de distância, mas prosseguimos, né gente? Questionem, por que que esse homem me quer? Eu não estou entendendo, por que eu? Você não é um presente de Deus, minha filha, muito menos ele, tá? Fica mais esperta, começa a pular um pouquinho, tá bom? No mais gerais, um beijo para a irmã da Letícia, turma do Gargarejo que ela é, e desculpem qualquer coisa, desculpem o mau jeito, mas é isso que temos para hoje, tá? Um beijo gente, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí,